O que é o Sarau? O que é o Sarau? O que é o Sarau? O Sarau? Boa luz, boa luz. Eu fui convidado a fazer o Sarau lá, ou Sarau, coisa na varanda. Fui convidado, ganhei um prêmio pela sala, por essa onda da internet, por essa onda do Sarau, do sal de um grupo aí de internet bacana. Aí, convidei, óbvio, né? Desperto que sou. Chegamos lá no Semilina da Glória. Eu fui com o dinheiro da ida. A volta me garantiram. Mas eu fui com o dinheiro da ida e volta, porque ele é maneiro pra caramba. E ele tirou do próprio bolso, porque tem essa onda aí também. E levou o CD dele. Tem o CD, tem livro, né? Trouxe, né? E o pessoal, outro nível, né? O pessoal, assim, poeta rico. Comendo, iguaria. Luís, 12 anos. Luís, 12 anos e pinhos. E eu, parceiro, sentado. Tem água. Tem água. E eu tinha respeito enorme porque o poeta ia lá, ia pro microfone. E mesmo no microfone, não se ouviu o poeta. Porque o pessoal tava com aquele tiro em tarde. Pratos e garfos e batendo papo paralelo. Beleza. Quando me chamaram, eu fiz lá minha apresentação. Sem microfone. Subi na mesa. E todos se calaram. Mas, quando o Macedo começou a mandar o baiano. O baiano, entre as mesas, ele foi algo assim, surpreendente. Ele recebeu os brilhos nos olhos das pessoas assim, tudo maravilhado. Mas é que assim ninguém comprou o CD, entendeu? Exatamente. Mas o que ele me contou é que eu tava com a veemência irado de fome na carneira da espada. O pessoal pensando que era emoção.